Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá! O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o breque Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, alô, moça da favela Aquele abraço Melhor do mundo da fortela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Panemá Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu Régua e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, Alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, Alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break A Chacrinha continua A Chacrinha continua A Chacrinha continua Graças a Deus, ego e compasso Quem sabe de mim sou eu, é claro Aquele abraço pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Todo mundo Aquele abraço, a todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô moça da favela Aquele abraço, todo mundo Aquele abraço, alô minha nega Sandra Aquele abraço, alô minha nega Sandra